O que você gostaria de saber? O que você gostaria de saber sobre a história oculta os fundamentos espirituais da humanidade? Quem são os Arcturianos quando chegaram aqui? Os Sirianos? Os Pleiadianos? Quem são os Reptilianos e os Anunnakis? Como ocorreu o processo da transformação da nossa civilização? Quem éramos antes? Por que tudo se perdeu e hoje vivemos na inconsciência, com a nossa energia alimentando seres de outros planetas? Quem e como está sendo dominado o nosso planeta? E o que você pode fazer para melhorar a sua vida e fazer uma transição planetária digna dos novos tempos que estão chegando? Se nós não fizermos a nossa parte, tenha certeza que Gaia fará e você pode ter certeza que ela é muito poderosa. Espero cada um de vocês para este conhecimento que foi ocultado da nossa história, quem somos, o nosso poder, como vivemos aqui nesse planeta, quem nos dominou e quando conseguimos dominar. Portal de estudos avançados Aquarius TV Online. Ensinamentos ocultos que, se tivéssemos nos sido revelado outrora, seríamos um planeta magnífico hoje. Quer saber? Ainda há tempo. Você pode fazer a sua parte. Te esperamos lá. Olá! Então, como estamos? Tudo bem? Afiados, prontinhos para receber a informação hoje aqui com o nosso convidado, Henrique Luiz Guinatti, sumo sacerdote Melquisedeque e orientador dos cursos de cosmoterapia que fazem maravilhas na nossa existência aqui. Boa noite, Daniela, Fátima, Claudinha, Buzete, Maria Pedrosa, querida, Regué, Alessandra, Regiane, Maro, Pentagia, Marô, Marô, Pentagna. Boa noite, querida, Tiana, Marana, Ferrari, Le Bambini, Denise Bandeira, Carmen Lúcia, Ana Maria, Evanice Severino, Janeide, Carmen Beatriz Veiga, querida, beijo, Carmen, Xiomara. E o pessoal vai chegando ainda aí, né? E quem já chegou e está no modo oculto, dá o seu boa noite, porque isso ajuda muito, muito a gente levar essa informação para o público que precisa despertar. E vamos perguntar para o Henrique já, já que ele está aqui prontinho para falar. Henrique, vou soltar o teu microfone, por favor. Conta para nós o que é despertar, Henrique. Boa noite, pessoal. Quero pedir a permissão de me dirigir a vocês como crianças de longínquas estrelas que não sabem que vieram de lá e estão aqui. O despertar, em primeiro lugar, é descobrir quem você é, de onde você veio e por que você está aqui exatamente. As coisas agora caminham de uma forma maravilhosa, acelerada, depois da abertura desse portal aí do dia 2. E não é só ele, terão outros mais agora. O ano inteiro de 2022 é um ano de definição de tudo no planeta Terra. Uma hierarquia brilhante está conosco, nos trabalhando. E a grande chave é despertar, acordar do sono milenar e, acima de tudo, alguns que se encontram também perdidos, distraídos, sem um foco na felicidade, que é o nosso caminho verdadeiro. Preciso imediatamente tomar posse da sua vida e mudar o rumo de tudo. Só você pode fazer isso. por todas as ajudas que já existem, você não está sozinho. Então, é uma questão só do primeiro passo e de uma decisão. É como estar na frente da piscina. Eu pergunto para você que tempo você leva para se molhar. Não é o tempo de se jogar na água, é o tempo de decidir. Quando você decide, você se joga. Assim é com qualquer coisa. Isso é consciência. Fora disso, é estar adormecido. Consciência é perceber tudo no seu entorno, especialmente as suas sombras, que agora necessitam ser acolhidas, amadas, compreendidas, para que eficientemente você, como um grande mestre de luz, que esqueceu que é um mestre, retome a sua caminhada de volta para casa com essa mestria, construindo uma nova vida, um novo destino, vivendo aqui e agora. As coisas não vão acontecer amanhã. As coisas do passado só servem para nos dar o gabarito do que não serve mais. Então, é tudo decisões. Tudo são escolhas. E isso é o despertar. E esse portal, gente, ele foi magnífico, porque ele está trazendo uma energia mágica desse triângulo de luz, que é um grande portal intraoceânico que dá acesso à Atlântida, que são os seres de luz que saíram de lá antes da derrocada, do uso indevido da energia que se transformou em nuclear, dos testes biológicos e outros que estavam sendo feitos. grandes mestres se recolheram com alguns escolhidos que entenderam o chamado e estão aqui, dentro da nossa terra, no reino de Agartha, em um ponto específico de trabalho espiritual, de onde eles continuam trabalhando, assistindo, orientando. E agora eles estão trazendo uma gama de oportunidades para nós, nos libertarmos de todos os padrões, de todos os processos criados pela colmeia negativa, porque tudo isso já foi derrubado, gente. Se você está vivendo ainda esses padrões, solte, porque não tem mais nada que defina que nós temos controle de seres negativos sobre nós. Nós assumimos o controle, mas a gente tem que querer decidir e fazer isso. E o fazer é prática. Não pense que você esperando, aguardando, lendo notícias fantasiosas, você vai chegar em algum lugar. Isso é continuar adormecido. E o pior de tudo, nessas distrações a gente se perde, porque perder o foco, que o amor é a chave, que o caminho é adiante e para o alto, a gente acaba criando uma inércia, um processo de engessamento físico, mental, emocional e espiritual, que nos impede de enxergar com clareza as coisas. Dentro desse processo que esses seres maravilhosos da Atlântica estão trazendo, é o reconhecimento da nossa divindade, que precisa ser acordado. Esse Cristo no timo tem que ser despertado. O Senhor vai continuar adormecido, esperando, esperando. As pessoas estão esperando a volta do Cristo. E o primeiro Cristo que retorna é esse dentro de você. Depois, aí tem uma série de outras coisas que devem ocorrer. A conexão toda, a chave, o grande despertar está nas mãos do Eu Sou. Nós temos uma astrologia que nos dá uma regência, nós temos a numerologia, mas quando você entra no Eu Sou, você supera todas essas questões e passa a vibrar em uma frequência assertiva, radiante, positiva e, acima de tudo, de vitória conclusiva da luz sobre qualquer emaranhamento kármico, qualquer emaranhamento familiar, no nível de trabalho, aonde existir isso vai se soltar. No entanto, agora, todas as questões se voltam para esses portais que se abrem durante esse ano, que vão nos trazer, cada um deles, um novo patamar consciencial e espiritual. Mas você tem que olhar nessa direção. Você tem que mergulhar nesse amor que está sendo não só revelado, mas entregue por cada um desses seres. Então, você imagina só seres no potencial dos 24 anciões, seres no potencial dos nove ministros de Deus que são criadores, que estão agora trabalhando sob o comando do Pai diante da ordem suprema do nosso grande governador, o Cristo Jesus. Se eles estão aqui nos dando essa assistência, o que é que nós estamos esperando? O que é que está faltando? O que é que precisa ser feito? A sua ação empreendedora. O seu movimento. Como eu já falei antes, movimento é amor. Se você vibrar frequência de amor, de alegria, de disponibilidade, e começar a olhar na direção do outro, você vai começar a entender como que isso funciona. Porque hoje você está preocupado, com certeza, em você mesmo. Está centrado, olhando para o seu umbigo. Isso é todos nós. Isso não é uma questão de ser um homem. Ah, sou eu. Não. Todos os seres humanos foram programados para isso. agora a mudança está vindo à tona. E o que é que deve acontecer? Um clareamento consciencial para que a gente passe a enxergar e passe a perceber qual o próximo passo. Almas antigas têm níveis mais profundos de maturidade e sabedoria. E onde está isso em você? Busque. Porque você é uma alma antiga. Não pense que você é recente aqui, não. Você já foi e voltou muitas vezes. Então você conhece o caminho. Ah, eu não conheço. Não lembro. A sua alma sabe. A sua alma conhece. É hora de dar poder a ela. A alma é alcançada através do amor. E aí entra o seu eu sou, o seu eu superior, o seu santo Cristo pessoal. E é preciso entender como isso funciona. Nós temos, a princípio, sete mônodos aqui. Mas, na verdade, são doze. E cada mônodos com doze submônodos que somam 144. Isso é você. 144 partes principais que se dividem em 512 extensões de alma. E se tudo isso está para um lado e para o outro, você não está inteiro. E agora é a hora de juntar. Essa energia que está vindo do Pacífico é uma energia de unidade, de trazer de volta a nossa consciência do todo. Nós estamos mergulhando nesse universo. E ele não está lá distante, ele está dentro de nós. Quando você começa a entrar nessa frequência de amor, você acessa todo o universo, acessa cada pessoa e começa a compreender como nós todos somos um. Então, é impossível a gente não ter um momento de tristeza quando você vê que tem crianças que não têm um prato de comida, que eles não têm uma roupa para vestir, um teto para cobrir a sua cabecinha. e isso é no mundo todo, porque eles fazem parte de nós. E não adianta querer pensar eu sou de tal raça, eu sou de tal origem. Se você fizer um teste, você vai ver que você tem todas as origens dentro de você. Foram 22 civilizações que doaram parte do DNA para nós sermos construídos. E o despertar que está vindo agora através das mãos dos lemurianos, dos atlantes e de outros seres cósmicos, é bem simples. É acessar toda essa qualificação divina que nos dá um potencial de perfeição cósmico original. Isso vem com o quê? As pessoas não se deram conta. Esse portal abriu e qual foi o trabalho maior? Todos. Mas existe um que canalizou e que está trazendo para as pessoas da Terra prontas uma bênção. desde a Amazônia, todas as mulheres divinas estão trabalhando sobre o comando de Maria Madalena e trazendo o divino feminino. Uma pessoa até perguntou esses dias por que você está frisando dessa forma? Já começa dentro de novas histórias de gênero, né? Não estou falando em sexo. Estou falando de essência dentro da pessoa. O homem tem as duas essências, masculino e feminino. A mulher também. Maria Madalena ela reuniu nesse tempo tudo o que foi corrompido, agredido da mulher divina. Daquela mulher que andava descalça nas matas colhendo ervas. Daquela mulher que se entrosava na natureza e foi chamada de bruxa por isso. Quem chamou de bruxa? A igreja organizada. Esses que eram a cabeça de todo o desvio através dos dogmas para tirar o poder da mulher. e isso está sendo entregue por Maria Madalena de novo, mas junto com ela Cristo Jesus está ancorando, ativando e expandindo também o divino masculino. Para que se funda e você passe a entender que você é inteiro. E aí termina essa função de achar que uma pessoa vai resolver o que falta em você. É você que é inteiro e tem que entender isso. e aí a outra pessoa inteira vai caminhar ao seu lado. E isso está sendo aberto agora através desse empoderamento que Maria Madalena, que Mãe Maria por sua vez está fazendo. De que maneira ela está ajudando? Mãe Maria é uma grande geneticista que trabalha com as partículas diamantinas divinas de cada ser. Ela juntou durante esses milênios tudo, cada parte mais fantástica de você e guardou nas encarnações e agora ela vai nos entregar. Com isso dentro de nós e se expandindo a perfeição divina original retorna. Aí você vai lembrar que você é uma criança de uma estrela distante que está aqui mas não é daqui. Então você só está aqui. E por que está aqui? Porque você veio preparado conforme você combinou para fazer a diferença, para contaminar positivamente outras pessoas. não é para você evoluir sozinho, não é para você alcançar iluminação e ascensão. Esta é uma parte. Mas se você não conseguir fazer outras pessoas que estão presas e apegadas nesse mundo de matéria, na ilusão, aí o seu trabalho não é completo. Exercitar o desapego, trabalhar com essa morosidade, essa fraternidade, essa caridade, isso tem que atingir cada reino da Terra. Hoje todos estão no salto. E se você quer saber qual é o reino que está mais evoluindo agora, são os animaizinhos. Por incrível, eles estão evoluindo muito mais do que o humano, muito mais. Então, gente, acorde, por favor, desperte, sacuda-se, dançando, celebrando, se alegrando, se afaste de tudo que é contaminante, que é paralisante, que distrai, ficar horas na frente de uma internet, vendo falsas notícias, por mais que elas digam coisas maravilhosas, 99% não é verdade. As coisas estão todas prontas. No momento que a gente disser sim, pai, faça a tua vontade, vai começar a acontecer o grande milagre. Olha, esses seres, os 24 anciões, esses nove ministros, fora os outros todos que estão aí trabalhando, são seres fantásticos. Não há como defini-los. Tem seres de pura energia. Tem seres que não têm um lugar. Eles não são de um mundo. Eles não são de um planeta. Eles são imanentes em todo o universo de Deus. Onde o pai diz preciso de ti, lá eles estão. E agora, quem está dizendo que precisamos deles somos nós. O pai já autorizou isso. Quando você vai abrir a porta do seu coração, da sua mente, da sua alma, da sua consciência e dizer para eles operem em mim a transformação interior necessária para que eu me revigore com a luz do amor que eu fui criado e redescubra o caminho do coração que leva de volta a essa senda que é inconfundível, que é um arco-íris, de volta para casa. Então, entenda, mulheres, se você não se empoderar, não se valorizar, continuar lendo o jornal de ontem, como hoje ainda, eu vi uma pessoa se queixando, mandou um e-mail enorme, ah, porque eu achei que eu estava resolvida e voltou às assombrações das ex-relações. Não, isso não volta. É você que permite. É você que chama. É você que não rompeu. Porque você segura ali assim, uma cordinha muito tênue. Se não aparecer mais nada, eu puxo de volta. Não! Fique livre. Porque estar sozinho não significa que você vai ter sofrimento. Você é inteiro? Aí, depois, o complemento divino, os seres que caminham ao lado, aí chega tudo isso. Esse é o momento. Este portal fala desse amor. Está trabalhando intensamente nele. Paulo Veneziano, Rovena, Mestre Adama e outros mestres. A gente nem gosta de citar nomes. As pessoas ficam muito presas em nomenclatura e isso é para humano. Paulo tem trazido uma energia mágica da Ilha de Páscoa. Está completamente fechada. Quem pisar lá, quem for para lá, com as suas dimensionistas, não vai alcançar nada lá. Ele não entrega mais nada para ninguém. Entrega em todo o planeta para quem merece. Não é para quem acha que vai lá e vai trazer uma pedra especial. Ele fez isso durante muito tempo. Ele entregava uma pedra preciosa para as pessoas. As pessoas olhavam e diziam assim, isso é falso. Jogavam fora. Jogavam fora porque as pessoas não acreditam na verdade. Elas preferem acreditar no que é fantasioso, no que é pseudo-mente iluminado e aí que entra o perigo. O que este portal está trazendo para nós agora é uma consciência de que identificar o que é luz verdadeira e o que é luz criada por forças sinistras que se revestem de anjos, de um Cristo, de um Buda. Não importa, eles usam o que for necessário e como eles chegam em você nas suas dificuldades. Aí eles apresentam uma solução. Depois eles começam a dizer, você é especial. Você tem muita capacidade. Você tem muita luz. E aí já pegou você no ego. Aí depois disso fazem o que querem com a gente. Então cuidado com os elogios. Cuidado. Basta você saber que você é um ser especial. não precisa ser anunciado, não precisa ser dito os quatro ventos e ninguém precisa reconhecer isso. Se você depende do reconhecimento dos outros, a coisa vai estar feia. Porque tudo se trata de controle mental e emocional. Essa tecnologia, inteligência artificial de Colmeia, faz exatamente isso. Colocar você no centro de alguma coisa como se você fosse especial. E você vai ser o polo que paralisa, que conflitua, que aprisiona outras pessoas às suas ideias. Liberte as pessoas, dando a elas um caminho e incentivando elas a fazerem por si. É óbvio que temos pessoas na Terra que podem ajudar, mas ajudar não significa fazer por. Significa estruturar, colocar luz no caminho da pessoa para que ela enxergue o que ela precisa fazer. E efetivamente, agora, só tem uma coisa. é preciso amar em profusão tudo no nosso entorno, colocar esse amor em andamento, porque isso vai criar a nova Terra aqui onde nós estamos. Esse ano de 2022 é para isso. Se a gente não aproveitar, você pode começar a pensar. 900 anos de provação ainda, ou você perde a ascensão e vai 26 milhões de anos de novo brincando. nós já entramos dentro do cinturão de fotos de Alcione, a Terra está dentro desse processo, então não tem mais nada. Agora é aquário, é a energia primordial que o São Germano sustenta, que é para transmutar, que é para curar, que é para rejuvenescer. Tudo aquilo que foi caótico e que deteriorou, que adoeceu, vai ser transformado. Vai levar tempo? Sim. O tempo que cada um despertar e fizer, o seu movimento nessa direção, as coisas estão aí, lamentavelmente eles não podem interferir em nosso livre-arbítrio, não podem. Agora você pode dizer, sim pai, faça-se a tua vontade, você estará quebrando o livre-arbítrio, faça todo dia, quebra dos seus pactos, dos seus acordos, de tudo que você tem afirmado com forças sinistras, ah, mas não sei, antes de dormir é apenas peça que o amado Cristo Salanda, que Mãe Maria, que o amado Arcanjo Miguel interceda por você, que os seus mentores intercedam, que você está nesse momento quebrando, dissolvendo tudo, inclusive com seres córnicos, não tenha contrato, nem com Jesus, nem com Mãe Maria, eles não querem contrato de você, eles querem o seu amor, eles querem que o amor que eles emanam vá para você e volte num contínuo, isso não é contrato, isso é uma entrega que se faz de puro amor em que ninguém espera nada de ninguém, nem você deles e eles só esperam de você que você entenda isso, para que esse magnânimo ser que você é acabe tomando posse dessa sua energia e edificando esse caminho que é muito simples, foi contado para nós tantas coisas que ficaram injetadas no nosso sistema, tudo é difícil, tudo precisa muito trabalho, não é assim, não é assim, é simples, é mágico, é brilho nos olhos, porque você enxerga as cores de acordo com a lente que você coloca nos seus olhos, você está sempre para baixo, sempre triste, sempre pessimista, sempre achando que os outros podem mais, é claro que você vai ficar num quanto de energia que vai atrair exatamente isso, então vibre, mude, celebre, por isso que a dança é importante, a música é importante, boas músicas, uma dança que movimente você, fazer energias circularem, e nada circula mais do que o amor, nada circula mais que na natureza, onde sopra o vento, onde você entra em contato com as águas que mexem as suas emoções, o vento que limpa, que remove tudo que se agregou na sua aura, aí você se encosta numa árvore, você absorve a energia poderosa da árvore, Jesus corria com os braços abertos em dias de temporais no meio dos pinheiros, tocando nos pinheiros enquanto os raios caíam, e ele se energizava assim, só que essa história só é contada nos apócrifos, por quê? Porque não convém que os humanos saibam que abraçar uma árvore, encostar sua coluna na árvore, andar no meio da mata de pé descalço vai fazer a diferença, faz muita diferença, muita, agora, a diferença maior está no que você alimenta os seus pensamentos e como você cria os seus sentimentos, ali está a chave da cocriação, então, é mais um processo que esse portal está trazendo que é nos dar conta, um despertar em nós que nos mostra eu sou um cocriador, o que eu estou fazendo parado, o que eu estou esperando e que o outro faça por mim, quantos trabalhos você vai fazer, quantos cursos você vai fazer, quantas lives você vai assistir para tomar a decisão de começar a andar, e eu não quero falar em andar, estou falando em voar, porque andar você já anda, mas você dá dois passos para frente e quatro para trás, estou falando em voar, alçar voo, meditar, ir para um plano superior, se conectar com os seres cósmicos, o resultado disso efetivamente é vitória, a sua vitória, não é a vitória da luz para quem fica de braço cruzado, não é a vitória da luz para quem espera dos seres, olha, eu vou ratificar e retificar tudo que precisa fazer, agora, ratificando, não espere as naves descerem para levar você, ah, mas elas estão aparecendo, estão camufladas, sim, mas será que você merece entrar lá, será que você está pronto para entrar lá ou você vai ser queimado pela energia das naves e será que vendo os seres com seus mércabas de luz você vai estar pronto para entrar neles, é isso que você tem que se preocupar, qualifica a sua energia, aumente a sua vibração, fazendo coisas positivas, alegres, vibrantes, com pessoas que incentivem isso, se afaste do Seca Espinheira, se afaste de gente pessimista, daqueles que dizem isso eu já sei, não dá certo, não funciona, isso foi a vida inteira gente, e foram todas as vidas, são programas de hologramas que foram criados pela colmeia negativa e que não tem mais poder aqui, tá bom? Eu garanto para você, o que tem aqui ainda são magos e lênguas encarnados, são pessoas do mal que estão aqui num corpo físico e que fazem trabalho para você, enviam formas para pensamentos, que você brilha e ela deseja criar uma tormenta escura em cima de você e é isso que nós não precisamos mais aceitar, vamos mudar isso tudo com uma energia vibrante, isso devagarinho vai se adequando e eles devagarinho vão tirar todos daqui, nos últimos dias a quantidade de suicídio no planeta aumentou de uma forma que não tem mais lugar nas colônias espirituais, os hospitais estão lotados, então esses seres estão indo para naves e eu estou falando de naves gigantíssimas, inclusive de plasma, que cabe o estado do Rio Grande do Sul dentro e até o Brasil inteiro tem naves do tamanho do Brasil e que esses seres estão sendo colocados em soloterapia para só serem acordados numa hora especial, acompanhados por seres especiais que vão começar um trabalho de orientação, de entendimento de por que morreram, por que se suicidaram, por que abreviaram e esses seres vão ser conduzidos para um lugar onde eles possam dar uma continuidade no seu aprendizado, na sua evolução, mas a dor, esse sofrimento que a gente vê no astral quando auxilia esses seres é muito grande, porque no momento exato que eles desencarnam pelo suicídio, seja como for, eles acordam lá é numa escuridão total, é num lugar que não tem saída e eles podem ficar ali anos a fio se não houvesse as equipes de socorro maravilhosas. Então, gente, está tudo à nossa disposição. Acorde, por favor, faça o seu movimento, se una com as pessoas, assista mais as coisas, mas aplique o que você assistir não adianta nada, você fazer curso não adianta nada, que eu mais escuto nos últimos dias, a infinidade de diplomas e cursos que as pessoas têm e elas se acham todas poderosas. tudo errado, muitas coisas já foram contadas, as pessoas se foram embora para ir de Páscoa, outras foram morar em Alto Paraíso porque o mundo ia terminar em 1999, estão lá até hoje, produzindo nada, um lugar sem recurso nenhum, só porque é um lugar escolhido, as pessoas largaram tudo e estão lá agora fazendo nada. Eu estou generalizando, é claro que tem gente que está fazendo alguma coisa, mas a maioria está se retroalimentando uns nos outros, copiando coisas daqui e dali, oferecendo como se fosse deles, como se fosse verdade, aí fazem esses trabalhos e já sabem tudo, eles escutam uma coisa a respeito de algo, eles constroem aquilo no papel, passam para os outros e ficam repetindo aquilo. Apagaio de pirata, gente, repetir coisas não é empoderamento, não é mestria. as pessoas me cobram ruim, por que você não fala de bebês e tudo? Falam, poderia dar os nomes de seres, mas não vão bater com a maioria dos nomes que você escuta por aí, de gente que faz viagem astral. Se foi para o astral, não passa disso, gente, e eu não estou criticando, eu estou dizendo que cada um tem um trabalho a ser feito. Agora, a gama de seres que está lá em Alto Paraíso tem entradas em vários lugares agora, e Bês é onde está o governo divino da nossa terra. Nós temos lá dois seres mágicos, que é Sérgio Germão, e que é aquele que bateu de frente com ele, que não decidiram entre eles aceitar a forma que Deus colocou na evolução, que é Melquisedeque. Os dois estão lá. É o excesso quinto e sexto senhor. a rainha Inês está lá, que é a contraparte de Melquisedeque. E aí começa toda uma história, eles estão trabalhando em conjunto hoje para que restaure essa caminhada que a gente tinha na Atlântida de Luz, na Alemúria de Luz, e que foi perdido, e que agora tem que ser recuperado. Aí uma linguagem de amor começa a ser injetada em nós. Você vai começar a ouvir uma melodia, que foi a melodia que no dia que você foi criado ela foi tocada, foi cantada pelos anjos, e você começar a ouvir isso não se assuste. Você está renascendo. E o termo não é renascer, gente, é só para você entender, você está despertando, como se você estivesse dormindo desde a queda até agora. Todos nós fomos adormecidos e temos que despertar. o despertar necessita de atitude, de disciplina espiritual, de dedicação diária. Quando eu escuto que uma pessoa não tem 36 minutos para fazer uma geometria sagrada por dia, mas que fica horas, até a madrugada na internet, caçando chifre em cabeça de cavalo e rodo e rodo e rodo e aí depois elas vêm apresentar para a gente. Mas eu ouvi isso, mas falaram aquilo e quero que a gente explique. Eu não tenho mais tempo para isso, gente, para explicar o inexplicável, para explicar o que os outros falaram. Você tem que perguntar para eles, eles vão lhe explicar e você vai acreditar. Porque onde tem a oferta do trabalho, da disciplina, que você tem que investir em você mesmo, aí ninguém quer. Quer que alguém fique falando, 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 e isso é o que sempre foi feito. Igreja falava, todos os sistemas organizacionais que existiam na Terra falavam. O que que criou isso? Dogmas, crenças limitantes, paradigmas existenciais que têm que ser quebrados agora por uma atitude interna de força. Você é como um vulcão que está rompendo. Por que você acha que esses vulcões estão se manifestando agora? É simples. há muitos anos atrás, a serpente emplumada Quetzalcoatl saiu do México e começou a andar pela Terra. É uma lava dourada que começou a movimentar as placas tectônicas para quê? Para colocar para cima a energia da Lemúria da Atlântia de todos os lugares que foram escondidos num tempo porque a queda era iminente. Então foi separado o joio do trigo como está acontecendo agora. Aí nós precisamos de professores atlantes, lemurianos e outros que nos ensinam como que eu vou ser o trigo no meio do joio e como que eu vou pegar aqueles joios em redor e vou transformá-los em trigo também porque são meus irmãos na luz que vieram com a mesma qualificação. Não importa como esse encontro, importa que o chacoalhar e isso é o chacoalhar. Ninguém desperta sem chacoalhar. Ninguém desperta sem sintoma. Ninguém desperta sem dedicação diária. Então, esse é o caminho desse portal de luz que vai continuar reverberando. Amanhã, mais uma vez, 11 a 2 do 2 2022. Mais um influxo desse mesmo portal. No dia 22, outro. Então, essa live de hoje veio a propósito foi muito bom porque amanhã você se prepare. A mesma energia e potencializada do dia 2 vai ser amanhã. E no dia 22, mais multiplicado ainda. E vai continuar. Outros portais, outras vibrações. Está descendo muita coisa sobre a Terra positiva, de vibração elevada, de muito amor. Através das mãos desses seres arturianos, pleiadianos e uma centena de outras raças estelares estão aqui agora cuidando de nós. Vieram todos para cá. As naves de plasma que estão aí em redor do planeta são coisas fantásticas. Onde existe toda uma tecnologia para nos ajudar. E quando a gente pensa em tecnologia, a gente não entende. Mas e aí? Mexe no quê? No mental, no emocional, em todos os níveis espirituais. Então, não é só naquilo que a gente até hoje entendeu. Como eu falei, não são só sete mundos. Esses são o princípio básico da evolução da Terra. Mas são doze, vezes doze, que começam a se unirem. E vou deixar claro para você, se você quer trabalhar com a energia, abra-se para a comunicação consigo mesmo. Você começa a canalizar seu eu superior, seu eu sou, seu santo Cristo pessoal, partes divinas de você e você começa a se conhecer. E muitas vezes esses seres têm que vir, essas partes de você e usar uma nomenclatura para você entender. Para você ter uma ideia, a gente enlouquece. Quando eu descobri o Solarion, irmão do Ixar, duas mônimas minhas, filho do mesmo pai, eu tinha uma ideia agora, só Deus para a gente fazer entender. Ah, eu fui levado para lá e o Shmau, entrei dentro do templo, que o Ixarã me recebeu e me disse, ah, é simples, vocês dois são meus filhos, Solarion e Shari, que é você também, Henrique. Todos são suas mônimas, é uma parte de você, cada um estava num nível frequencial. Enquanto um estava na vida ativa dele lá, o outro estava numa dimensão paralela. Não deixa de ser filho e não deixa de ser o mesmo ser. e assim você vai juntando a história. A árvore da vida da nossa família estelar, eu fui descobrir ela em Balancanchei, no México, quando entrei dentro de uma gruta que avança um quilômetro para dentro e desce metros e metros de profundidade. Quando eu dei alguns passos, eu tive um mal súbito, eu achei que eu ia morrer e eu caí para trás e uma aluna me segurou. Quando eu voltei, eu gritava em maio antigo, correram os guias, só ficou o nosso guia e um guia mais antigo e eu saí correndo, gruta dentro, só parei onde tinha uma árvore da vida que é uma que forma árvore cheia de vasos onde haviam oferendas. Ali eu coloquei meu coração de cristal porque eu ia receber um de ametista, um diamante, e aí coloquei flores e já saí para fora e eles nem viram fazer isso. E aí começou todo mundo a pirar na batatinha porque as pessoas começam a ter os seus processos porque estava aquele ser que era o guardião da árvore da vida, Japai Khan, que é uma encarnação minha lá. Aí você começa a juntar tudo isso, você começa a entender que todos os seres que nos acompanham muitas vezes é você mesmo no mais alto nível de luz e amor trazendo para você lembranças e consciência de quem você realmente é. Isso não é para dizer que você é importante, não é para você se achar o cara ou a grande mulher, é para você entender que você é um filho de Deus perfeito criado em imagem e semelhança desse pai, portanto, com todas as condições de reverberar toda a frequência da perfeição divina, especialmente o amor, especialmente o amor. Cuidado. esse portal nos mostrou agora como está fácil de se ficar irritado. Eu não estou falando quando alguém incomoda você sem parar. Você tem toda a razão de se irritar e mandar para lá. Está tudo certo. Eu falo quando uma coisa, nada, incomoda você. Preste atenção que você deve estar cheio de entidades ao seu redor. Com certeza, você está chipado também, sem falar que pode haver magia negra em forma de pensamento de atingir. Então, trate de buscar uma solução. Porque irritação muito fácil não é natural. Nós não podemos ser uma água com açúcar. A gente tem que reagir, sim, diante de coisas que precisam de reação. Para mim, é muito complicado porque eu já tenho uma natureza de italiano de falar alto de... Pobre da Carmen, porque ela diz, você não pode falar assim comigo, mas não é com ela. Eu estou falando daquela pessoa que a gente está tratando e eu já me incendeio. Eu fico pura energia, puro fogo e ela que ouve. Claro. E parece que é para ela que eu estou sendo duro. Não, é da pessoa. Porque uma coisa eu já aprendi. Não vale a pena a gente se irritar, perder a nossa vibração, porque ele não merece. Agora, quando você tem uma pessoa que fica alugando você, minando com coisas que não devem, e você não reage, você está aceitando. Se você reage, você está jogando longe isso. Então, raiva é muito positiva quando ela é colocada de forma correta, na hora certa, na direção exata, e não quando você fica acumulando esse sapo e depois descarrega e que não tem nada a ver. Primeiro em você mesmo, que você fica todo cheio de toxicidade. E depois, aqueles que estão ao redor, levam pagando o pato. porque a pessoa faz ui e você já larga uma bomba. A pessoa diz ui e você larga outra bomba. É isso que você tem que cuidar. Preste atenção. A nova energia que veio desse portal do Pacífico está nos dando a percepção dos agregados espirituais, das energias intrusas. Não importa que é você que é trair ou aqui ou em outra vida. Não importa que são inimigos que vieram de outra vida. Não importa que alguém mandou. Importa que tem que mandar embora. Tem que encaminhar. e para isso tem seres especiais que fazem isso. Mestre Astreia, Arcanjo Miguel, Jesus, Mãe Maria. Começa por aí. Peça que leve. Mas se você vê que não tem jeito, procure uma ajuda eficiente. E não fique pulando para lá e para cá achando essa mesinha radiônica faz isso. Aí ela não faz isso. Você vai em tudo que é lugar e nada vai funcionar. Por quê? Porque não é crença sua. Claro que os trabalhos funcionam, mas depende da mestre de quem faz e depende de você abrir da permissão. Porque se você fica segurando os macaquinhos nos ombros, não tem nada que resolva. Nem uma sua com fumo em corda, como se fazia antigamente os pretos e verdes para tirar encosto das pessoas. Era uma suga de fumo em corda. Os antigos faziam isso. Você sabe como é que abria a cabeça das pessoas quando começou a primeira Umbanda? Aquele mod de cana, de bater na cana, eles davam uma paulada no coronário. A pessoa desmaiava quando voltava. Alguns tinham visões espirituais, porque, claro, abriam o coronário e mexiam lá na base, a energia subia. Mas, gente, não é preciso tudo isso. Isso já foi usado uma vez, funcionou para alguns. Eu tenho duas alunas que eu lembro assim, senhoras, que caíram da escada e abriram a Kundalini. A Kundalini subiu porque caíram picando na escada, batendo cóccix. A energia subiu. Depois disso, elas estavam enxergando coisas, vendo coisas, ouvindo coisas. Meu Deus, o que aconteceu? Nada. Abriu a Kundalini, subiu, rompeu o sétimo selo, os chakras, tudo se iluminaram, começou a despertar os dons divinos. Aí as pessoas querem muito, mas quando o dom abre, aí começa a ouvir uma coisa, ai, não aguento, eu estou conchiado no ouvido faz dias. Eu tenho um zumbido no ouvido que não passa, eu tenho médico que cura. Preste atenção, trabalhe a audição oculta, medite, a meditação eleva, 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 amplifica a vibração e você começa a compreender-se. Não leve tudo para o lado, está ruim, está mal. É claro que as coisas têm que ter uma vazão de cura e vai ter sintomas. Aí você busca os recursos que precisa, com médico, enfim, com terapia, mas trate de se melhorar. Não faz um banho de limpeza nunca. Ah, mas não acredito nisso. Então fica com o problema. Não acredito e fica com o problema. As ervas foram criadas para isso, para nos limpar, para nos harmonizar, para nos fortalecer e outras coisas. O incenso, a música, os cristais, que são seres vivos. Pegue um cristal bem pequenininho e dê para o seu filho que nasceu botar na água e dar para o seu neto. Quando chegar lá adiante, vão descobrir que ele cresceu, que ele é vivo. Quando não foi cortado o sistema piso elétrico para vender e produzir mais, que pega um desses bonitos que nem a Carla mostrou e eles fazem quatro, cinco, eles cortam e estragam tudo, ele funciona. Os cristais mantêm informações de todo o planeta e de fora dele. E aí começa toda a magia dos cristais. Por que funciona, o que é que faz, cada um tem uma tônica. Estude, faça, mas aplique, né? Aqui eu deixei a sua mesa de cristal e você não pega na mão, você não trabalha. Tem pedra maravilhosa como essa aqui, né? Vou mostrar para vocês. Está aqui bem pertinho de mim. Olha isso. Aí, Henrique. Aí. Essa criança aqui, o que é que faz? Limpa tudo que não presta. Tudo que é energia mal qualificada, coisas enviadas. Às vezes, quando a gente limpa elas, tudo. E está ali meu altar cheio de outras tantas pernas. Temporal passado, coloquei todas lá e fora, lá no meio da... Jardim. Melhor coisa. Fiar num sal grosso, deixar aí, depois, quem tem um dia de temporal, assim, que tem casa, melhor ainda, bota lá dentro na grama, numa baciazinha e deixa a chuva bater, deixa o raio cair. Melhor coisa do mundo. Uma época, as pessoas andavam fazendo limpeza de cristal com fogo. Meu Deus. deu tanto acidente de cristal explodindo, portando as pessoas, porque, para mexer com fogo, tem que ter uma mestria grande com os elementais do fogo, com as salamandras, com o ouro mais que eu fiz no fogo. E eu dizia, pessoas não fazem isso. Ah, mas você já fez. Ah, pois é, eu já fiz, né? Eu sou um mago. Posso fazer um monte de coisa. Agora, para você fazer, isso não é uma brincadeira. Assim como você vê, ela é magia. E as pessoas assopram, jogam a saliva na vela, água apaga o fogo, extingue a chama, extingue a magia. Então, vela-se a sede com isqueiro e não com fosso, porque fosso tem enxofre. Vela-se a bana ou se abafa para apagar e é por aí. Longe de cortina, longe de lugar perigoso. Saiu de casa, apaga, volta a acender. Então, tem que saber como trabalhar com a magia. Assim tem símbolos, assim tem tanta coisa mágica, mas precisa aplicar. Não funciona sozinho. Tem símbolos quânticos de Metatron, de Mãe Maria, do Cristo Salanda. E, meu Deus do céu, o que eles fazem? Os selos dos arcanjos. Mas se você não souber como fazer, não brinque disso. Não vá para a internet pesquisar que não tem ensinamento correto lá. As coisas corretas são de boca a ouvido, é de coração a coração. Isso não é alardeado aí. Eu conheci gente que marcava cursos, organizava, e depois desses cursos ela tinha a apostila pronta e começava a dar os cursos daqueles instrutores. Me convidaram, eu digo, não, eu sou teu amigo, eu jamais vou fazer curso com você organizando, porque você rouba o material e nós vamos brigar. Pronto. Sabe, a gente também tem que estar prevenido, se cuidando. mesmo assim já roubaram o meu material, mas e daí? Uma coisa é você pegar e dar uma iniciação, outra coisa é você copiar uma apostila e achar que sabe. Então, não faça isso, estude de verdade, leia os livros que precisa ler, mas comece a aplicar. Ai, que maravilhoso isso aqui que o fulano falou. Mas teste, aplique, você vai ter o resultado que é essa emancipação consciencial e espiritual que está nos faltando. Gente, esse portal está trazendo muitas outras coisas que eu não posso falar ainda. E virar tudo, como eu digo, não é de carroça, é de caminhão e é dos grandes e de nave e despejando sobre nós. Amanhã, dia 22 e outros tantos dias que virão, amanhã vai ser muito especial. Por quê? Porque amanhã vai se unir a energia atlante, lemuriana e de todas as origens estelares de onde veio a Lemúria, de onde veio a Atlântida e isso em forma de códigos vai ser ativado em nosso cardíaco, coração, especialmente no timo, na terceira visão, no coronário e no nosso laríngeo para que a gente desperte de novo o empoderamento da palavra, especialmente as mulheres. tem que recuperar a manifestação da palavra, a palavra cocriadora, a palavra que decreta a existência de uma nova realidade com infinitas possibilidades. É isso que está vindo. Então, acolha. Mas, vou repetir, acorde, não quero gritar, gente, acorde. É hora, não dê mais nenhum minuto do seu tempo para ficar parado, esperando. aqueles que esperarem vão acordar depois do processo ascensional concluído, claro que isso vai anos, mas depois de definido, e é esse ano, e aí você não tem mais ascensão. Está tudo certo, um dia você vai, mas, poxa vida, a gente chegar lá do outro lado, no nível da ascensão, que vão levar muito tempo para concluir tudo, e você não está junto, qual é a graça? Não tem graça. Então, a graça de tudo é quando a graça de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, que é uma bênção que a gente recebe, que pode ser a mão de qualquer um desses seres nos tocando, nos desperta, acorda no sono, e vai ser no solavanco, porque, de agora em diante, se não for no solavanco, ninguém vai acordar mais. É no pau, gente, que a coisa vai andar. Eu acho que vai ter que apanhar com aquele rolo de fumo lá. Eu não sei se um chega, eu já sou fã, de sete espadas de São Jorge e sete galhos de gojo. a receita, gente, para banho e barulho. Henrique, tem perguntas maravilhosas aqui, tá? Vamos lá. pessoal, quem quer aproveitar e conhecer tudo sobre Atlântida e tudo sobre Lemúria, está aqui o link na parte superior do chat. Vem com a gente, já assiste lá um episódio em forma de... É uma Netflix, tá, gente? Não é aula, é muito bacana, muito agradável, e a gente já está concluindo toda a parte dos primeiros seres que vieram para o planeta, e agora em março nós vamos trabalhar tudo sobre consciência, super consciência, supra consciência e vamos nos aprofundando cada vez mais. Então, vem com a gente, está ali o link, clica ali, assiste um episódio gratuitamente. Tem que aproveitar, gente. Aproveita para estudar, porque o conhecimento é que faz com que a gente consiga fazer esses links que o Henrique explicou aqui. O pessoal que está lá no portal já conectou com tudo que ele falou, com toda a questão das monas, o pessoal já está bem conectado. Então, isso é bom, porque isso encurta caminho e nós estamos com pressa e vocês não sabem, mas vocês também estão com pressa. Enquanto quem curta. Vamos lá. Gente, clica aí e eu espero vocês lá. Henrique, vamos ver aqui. Eu tenho a pergunta do Fábio. Qual a relação da Umbanda e dos santos católicos com os mestres? E como interferem e nos ajudam a corrigir nossas sombras e ajudam na nossa ascensão? Existe uma coisa só que as pessoas vão entender ainda. desde aqui de baixo, começando com o povo de Umbanda, Orixá, e aí vai subindo anjos, arcanjos, mestres, eloíns, quirubins, serafins, elementais, devas, e chega nos seres interterrenos, extraterrestres, ultra-terrestres, ultra-ultra-terrestres. Todos trabalham junto. A Maria comanda a linha de Orimax, os pretos velhos, já expliquei isso. Todos esses seres não se enganem com as vestimentas. Tá bom? Bezerra de Menezes usa vestimenta de preto velho e se apresenta na integridade de Umbanda. É um ser de sexto nível de luz. Assim por diante, tem seres magnânimos. Hoje tem uma coisa que está acontecendo já há mais tempo e que, lamentavelmente, o pessoal que trabalha com orixá, por exemplo, é claro que tem que seguir os preceitos da casa, mas tem que se abrir para entender nem todo ser que se manifesta e ocupa um médium é africano. Pode chegar, por exemplo, um... Vou dar um exemplo do Pai Oxalá. E ele se apresenta como Pai Oxalá. No entanto, ele é um ser extra ou ultra terrestre de altíssimo nível usando aquela vestimenta para fazer um trabalho com aquele ser que o recebe para trabalhar na luz. Ele vai usar a vestimenta, o nome, tudo certo, mas não é um orixá, não é africano. Assim, na Umbanda a mesma coisa. A Umbanda é literalmente brasileira, mas hoje a gama de seres que trabalha é muitíssimo grande. É maravilhoso estudar e entender sobre isso. Nós temos aqui grandes mestres nessa área e é preciso ter essa compreensão para a gente não começar a fazer distinção e julgamento, porque são todos eles especiais. Não pensem que um mestre ascensionado vai botar a mão em magia. Não pense que ele vai vir mexer no lixo aqui. Na cosmoterapia eles descem para 10% o nível da sua energia. Nós subimos, acoplamos em nível de chakras. Agora, aí o serzinho que incorpora, por exemplo, é de segundo nível para baixo. Mas não quer dizer isso, desqualificação. Ele tem que usar a energia do segundo nível, ou do primeiro, para acessar o médium. O problema é o médium, não é ele. Ele pode levar a energia dele aonde ele quiser. Agora, se o médium tem determinado preparo, ele vai respeitando, vai trabalhando. Aí, se o médium estuda, evolui o médium e a entidade. Um dia, o que ocorre, é o que a gente já vê muito por aí e ninguém quer aceitar que a entidade vem, trabalha de olhos abertos, não incorpora, só controla os chakras, a locação verbal, eu controlo aqui, vai falar que nem um preto velho, vai passar a mensagem. Eu, por exemplo, nunca incorporei e não incorporo, mas trabalha com todos esses seres e ele se comunica comigo via chakras. E se chega um preto velho, se vem um orixá, ele vai se comunicar. E não precisa fechar o olho, não precisa ter jeito, nada. Por quê? Porque ele já está num outro nível, eu já estou num outro nível, a gente está se comunicando numa outra frequência. Ele é aquele orixá, ele é aquele preto velho, mas entendo que isso ainda é uma vestimenta. Esse mesmo preto velho que se manifesta ali de um jeito, ele já evoluiu no plano espiritual. Então, ele não é mais o mesmo. Ele já carrega outros conhecimentos, outras sabedorias e eles estão aí hoje, dando aulas e mais aulas. Ah, mas a maioria não aceita, né? Eles querem que fique falando sempre como um preto velho, que é a linguagem que eles usam para atingir a pessoa na simplicidade. Só isso. E na minha igreja católica, se a pessoa não tiver aquela roupa maravilhosa, domingo, ela não entra. Ou você acha que aquela pessoa, eu cansei de ver, pobrezinho da rua, de pé descalço, escoradinho, na porta de entrada, assistindo à missa, porque não deixavam ele entrar. Assim como os cachorros, só que cachorro não respeita. Por que o cachorro entra na igreja? Porque a porta está aberta, ele não respeita, ele nunca respeitou. Primeiro enxotava para fora, no fim eles começaram a entrar. Hoje, tem padre rezando um misto com o cachorro nos seus pés. É um exemplo de fraternidade, de amor. E é assim que funciona com todas as linhagens, daqui até a maior, a mais elevada. a energia, o comando vem de cima para baixo, a ação vem daqui. Trabalho de magia. A gente vai fazer a consulta, vai ver, o preto velho se encarrega, o caboclo se encarrega, ele chama o Exu, porque o único que entra nesses mundos trevosos é o Exu. E aí, ele vai lá de forma invisível, vê o que está sendo feito, volta, passa para o caboclo, passa para o preto velho, o preto velho determina o que tem que ser feito. Quem vai levar adiante do pai e dizer o que está sendo feito para você é o Exu. Ele vai lá, ó pai, isso aqui está sendo feito para o Henrique, assim, assim, assim. Está autorizado de fazer alguma interferência? Pronto. O pai dá autorização, ele volta, passa para o caboclo, preto velho, e eles, com o conhecimento da magia, determinam qual a ação. Então, não pense que são menores ou maiores, são todos juntos no mesmo lugar, trabalhando cada um no seu nível vibracional. Obrigada, viu, Fábio, pela pergunta, muito útil. Muito importante. A Vanessa Diniz quer saber o que vocês recomendam para elevar a energia além da meditação. sinto e ouço de outras pessoas que os desafios e os pensamentos negativos estão cada vez mais frequentes. Esse é o momento de cada vez mais ataque e desafio. Por quê? Porque eles não querem largar o osso. Então, nós temos que nos qualificar. Meditação e todos os exercícios quânticos e espirituais que você já aprendeu têm que ser aplicados diariamente. chama violeta, trabalha com as outras chamas, o uso dos cristais, tudo o que agrega mudança vibracional. Pronto. Mantras, decretos, afirmações, mas não é fazer uma vez aqui e outra lá na morte. Todos os dias. Tem que ter capricho, né, Henrique? O pessoal quer saber se você pode dar uma receitinha de banho de ervas aqui. O banho é para a pessoa diante do que ela precisa. Então, se é só para fazer uma limpeza assim, você pode usar bolo graúdo e hortelã, mas separados, tá? E sempre do pescoço para baixo. Põe o seu banho de higiene, macera bem essa erva, água bem quente em cima, deixa curtir, depois você coa, bota num balde, bota o aburifado no seu perfume, recolhe a água de chuveiro depois do seu banho e aí derrama os ombros abaixo. Não esfregue a toalha, encoste para tirar o excesso. Se você esfregar, remove a vibração que foi agregada e que limpou. A hortelã limpa, mas daí faça sempre assim, faça três banhos de hortelã, pode ser um dia assim, outro não, outra semana faça três de bolo, graúdo, pronto. Esses aí limpam mesmo. Sem falar no anil, a água, né? Pode ficar colorido de anil também, também limpa. É a chama violeta. E o anil é bom para limpar a casa. É bom, né? Do furos para frente, janelas e portas abertas, vai passando o anil, um rodo, derrama em tudo que é ralo, pia, vaso sanitário, dentro e fora de casa, quem mora em casa, pronto. Isso é importante ele fazer cada 15 dias. Uma vez me recomendaram quando me mudei para uma casa que tinha banheira e a banheira não era muito usada. Os proprietários anteriores também não usaram a banheira. E aí eu disse, mas eu vou ativar isso aí. E aí uma amiga me falou para usar enxofre quando está há muitos anos parado. Eu não aconselho muito o enxofre, não. Me diga. O enxofre, tem que saber trabalhar com ele, o anil é melhor, os banhos de ervas coloca ali dentro, sais, tudo é bem melhor para um banho na banheira do que... Maravilha. E tem mais uma amiga aqui que está com muito aguai. Deixa eu ver se eu encontro ela. Ela perguntou que recomendação você dá para usar o aguai, que forma de usar. Semente de aguai. É só carregar junto, bota debaixo do travesseiro e ele já muda a vibração. É maravilhoso, né? É fantástico. Eu tenho os meus lá. Os xamãs, quando eu pesquisei, porque o meu médico, que é um médico integrativo com o qual eu me curei, ele é apaixonado por aguai. E ele me mostrou a pesquisa que é o chocalho dos xamãs, né? Isso. Exatamente. Dá para plantar. Conseguir mudinho aí, deixar em casa, é maravilhoso. Maravilha. Então, tá, gente, ativando os portais com a alma, com todos os nossos corpos, com toda a nossa energia, né? Amanhã vai de novo ter portal. Imagina a força do portal de 22, do 2 de 22, né? Esse vai ser... É, amanhã tem que parar um tempo para meditar, seja meia hora para ancorar a energia, para receber tudo que está vindo, que é muito mágico. Regina Januário. Olá, Carlinha, como é bom ouvir isso essa noite. Sou um bandista aqui em São Paulo. Tenho um colégio de magia. No momento, estou fazendo magia de Exu. Regina Januário, do Carioca. Ah, magia deve ser do Sarracena, que era um grande mestre espiritual, que já deixou esse plano, mas deixou um conhecimento muito grande. O trabalho da magia que ele ensina, são várias magias, é muito parecido com o que a gente trabalha na cosmoterapia. Eu até tinha muita curiosidade de fazer, mas como tem que ser presencial, eu não consigo, porque é mais um conhecimento, né? Ele era um ser maravilhoso, o Sarracena, com muito conhecimento, que recebia entidades muito elevadas, né? Ou algum dele. É como eu falei antes, não tem nada a ver com africano, nem daqui, era muito elevado. Como outros que tem por aí. Bacana, gente. Então, hoje já respondemos as perguntas maravilhosas de vocês. E na próxima quarta, a gente tem Henrique novamente aqui, trazendo uma mensagem bem importante. Hoje é que ele estava preferindo explicar para nós o portal e movimentar essa energia dos portais, porque continua ativo amanhã, né? Para você dar uma parada aí. Ele disse, não, agora vai ter que ser portal, Carla, mas aí semana que vem o assunto vai pegar, tá, gente? Né, Henrique? Vai contar para eles, Carla? Você que sabe, você que é o dono do assunto. Pode passar, se quiser, não tem problema. Aí já vão se preparando. É, quarta que vem, 20 horas e 30, o tempo acabou, tá, gente? O tempo acabou mesmo, né? Então, E aí avisa as outras pessoas que o tempo acabou, vocês vão vir assistir a live e o tempo acabou. O tempo acabou. Mas vamos ser mais do que otimistas, né? Ativistas, agora temos que ser ativistas. Bem, bastante. Ativistas pelo Despertar. Um beijo na carne aí, um abraço a todos vocês maravilhosos. Obrigado. Estamos fazendo programas, pequenas lives no Instagram. até este domingo às 19 horas na Aquarius TV Online. Convido cada um de vocês para estar lá conosco no Instagram das 19 às 19h30 até domingo. E semana que vem tem mais. Um grande abraço a todos e nos vemos. Gratidão, Henrique. Gratidão. Obrigado. Quem é Gaia? De onde viemos? Qual é a nossa missão? O planeta se organiza para receber a vida. Toda a informação é registrada nas águas. Tudo está pronto. Chegam os primeiros seres das estrelas. Quem são? De onde vêm? E o que eles trazem para a humanidade? O poder e a ascensão das primeiras civilizações. Gaia pede equilíbrio. E então ocorre a destruição. Toda a informação precisa ser extinta do planeta. Por quê? Quem determinou isso? Quem são os arquitetos do mundo material? Quem controla a humanidade? E como podemos nos libertar? O véu está se abrindo. E você está pronto? Cidadão das estrelas. Portal de estudos avançados Aquarius TV Online Qualquerissement ? E a alguma coisa o ano Ou pick Ou pick Ou pick Ou pick